Vamo ativar um dia Gastãozão pra namorar Verão no Pará Na janela do meu quarto Horizonte geométrico Eu me pego aqui do alto Imaginando, imaginando Um beijo do sol na minha pele Naquela terra tão distante Tão distante agora de mim Hoje eu vou cantar pra ti O meu eterno verão Calozinho de rachar Sonho de verão no Pará E vamos de banho de rio Gostoso pra namorar Sonho de verão no Pará Verão no Pará Coisas que só tem, meu bem, lá no meu lugar Coisas que só tem, meu bem, lá no meu lugar Notícias voando de lá Tão distante agora de mim Hoje eu vou cantar pra ti Tão distante agora de mim Hoje eu vou cantar O meu eterno verão O meu eterno verão Calozinho de rachar Sonho de verão no Pará E vamos de banho de rio E vamos de banho de rio Gostoso pra namorar Sonho de verão no Pará E vamos de banho de rio Gostoso pra namorar Calozinho de rio Vamos de banho de rio Vamos de banho de rio E vamos de banho de rio Mande notícias do lado de lá